Olá pessoal, hoje nós recebemos a doutora Beatriz Torriani para falar de suas especialidades e um bate-papo muito interessante porque quem tem um sorriso bonito é mais feliz, né doutora? Tudo bem? Com certeza, Rodrigo. Nascida e criada aqui em Batatais, depois de quase 10 anos fora da cidade, eu volto para oferecer o que há de melhor e mais moderno na implantodontia. Doutora, qual é a sua especialização? Então, eu fiz especialidade em implantes, eu fiz meu mestrado em Rehabitação Oral pela Universidade de São Paulo, a USP, e me formei na Unicamp. E além disso, até o ano de 2023, eu fiz vários cursos menores, tanto de cirurgia para pacientes que não têm osso, cirurgia de enxerto, tanto de cirurgia de enxerto de gengiva. Então, eu fui aprimorando os meus conhecimentos da especialização. Doutora, de onde vem essa paixão? Então, Rodrigo, desde a faculdade, quando eu entregava dentadura simples para aqueles pacientes, na hora da entrega, aquela satisfação, aquele sorriso, aquele olho cheio de água me encantava. Então, poder devolver isso através do implante não tem preço. Quais são os principais serviços que você oferece? Então, eu realizo implantes de um dente ou vários, cirurgias de enxerto para pacientes que não têm osso para receber esse implante, cirurgias de prótese protocolo e cirurgias de siso, que estão naquelas posições que causam um pouquinho de medo. Doutora, qual é o seu diferencial? Meu diferencial é usar da transparência sempre. Meus planejamentos são baseados sempre no que realmente esse paciente precisa e na empatia com esse paciente. Eu acho que, para fechar qualquer tratamento, a confiança e a empatia é o primeiro passo para o sucesso. Outro diferencial é usar de uma técnica nas minhas cirurgias que não se corta. Uma técnica conhecida como cirurgia guiada. Como assim? Explica para a gente. Então, essa técnica consiste em aquisição de alguns exames específicos, planejamento digital, tanto dos implantes quanto do futuro dente. A partir disso, quando o paciente vai operar, eu tenho um guia parafusado na boca dele, minimamente invasivo, que me permite colocar os implantes sem furá-lo, garantindo precisão, porque ela já foi planejada, e sem cortá-lo. Extremamente menos invasivo, tem um pós-operatório muito mais tranquilo, sem sangramento e tem precisão de tratamento. Cirurgia guiada não tem erro. Você falou que já está oferecendo seus serviços aqui em Batatais? Pode, doutora. Na rua Duque de Caxias, número 37. Olha, uma dica para você que conhece o depósito de São Cipriano. Como acho que é de conhecimento da maioria, eu sou irmã da Daniela, esposa do Alex, do depósito de São Cipriano. Então, para toda a família do depósito, para clientes, fornecedores, amigos, eu preparei alguns benefícios para essas pessoas vindos através deles. Se você quiser mais detalhes, o WhatsApp está disponível aqui na tela. Muito obrigado e sucesso nas suas ações aqui na cidade. Rodrigo, foi um prazer. Muito obrigada.